É fato que certos remédios não podem de forma alguma serem misturados com álcool. Porém, muitas pessoas costumam misturar sem saber da proibição ou pelo simples fato de não entenderem o motivo por trás da orientação médica. Meu nome é Davi Galvão, jornalista aqui do Portal 6 da redação de Anápolis e nesse vídeo a gente vai entender o porquê dessa indicação. Primeiramente, é preciso saber o que acontece no nosso corpo quando ingerimos álcool. Basicamente, ao entrar no organismo, a substância é decomposta no fígado e acaba alterando a maneira como os remédios deveriam ser metabolizados. Isso porque, antes de entrar na corrente sanguínea, os medicamentos ingeridos também são decompostos e metabolizados pelo mesmo órgão. Assim, ao misturá-los com as bebidas alcoólicas, eles podem levar a sérias consequências, como é o caso de uma overdose. Por outro lado, em algumas situações, ele pode simplesmente não causar o devido efeito, sendo este mais elevado ou abaixo do que deveria. É importante destacar que os efeitos da mistura álcool com drogas são variáveis para cada organismo, dependendo ainda de alguns fatores, como a dosagem do medicamento ingerido, a quantidade de bebida tomada, a saúde do indivíduo em geral, o seu sexo, idade, genes, assim como outros pontos. Uma mistura perigosa, por exemplo, é a ingestão de bebidas alcoólicas juntamente com drogas que deprimem o sistema nervoso central. Dentre as consequências, destaca-se a diminuição da respiração e batimentos cardíacos, sono excessivo e, em situações mais graves, até mesmo a morte. Porém, isso não quer dizer que o consumo do álcool é proibido quando se utiliza os medicamentos que fazem parte dessa categoria, mas sim que ele deve ser evitado ou ingerido com cautela, ou seja, o mínimo possível. Sendo assim, os cuidados devem ser redobrados quando se faz uso de remédios voltados para ansiedade, depressão, alergias, gripes, resfriados, esquizofrenia e até mesmo alguns que combatem a dor. No segundo grupo, constam aqueles medicamentos que podem acabar aumentando os efeitos mais do que deveriam quando misturados com álcool. Aqui, podemos citar o famoso Zolpidem, que pode, em alguns casos, levar a diferentes episódios, como sonambulismo. Reagindo a apenas alguns tipos específicos de bebidas alcoólicas, podemos encontrar o antibiótico Linesolida, os antidepressivos Fenelzina, Moclobemida e a Celaginina, utilizada no combate contra o Parkinson, e a Procarbazina, que combate o câncer. Conhecidos como inibidores da monoamino-oxidase, os remédios costumam reagir mais especificamente quando misturados com certas cervejas artesanais e vinhos caseiros, que contam com níveis altos de tiramina. Por fim, o último grupo é composto pelas drogas que os efeitos colaterais tendem a persistir mesmo após um longo período de tempo após a ingestão do álcool. Nesta categoria, estão presentes o metronidazol e a acetretina, utilizadas no tratamento de determinados problemas de pele, como é o caso da psoríase ou para prevenir o câncer de pele em pacientes que realizaram transplantes de órgãos. Dentre as consequências da mistura, está uma sensação de tontura, náuseas, pressão baixa, rubor facial, vômitos, além de batimentos cardíacos acelerados. Vale ressaltar que esse vídeo é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um médico especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento. Gostou desse vídeo? Tem muito mais no nosso canal do YouTube, no site, nas redes sociais do Portal 6 e até a próxima!